Aqui dentro de Lima está o trânsito intenso Vou aproveitar E esses dois policiais aqui estão fazendo um batedor pra mim Eu estou seguindo eles Conforme a faixa ele pega pra ir atrás Valeu batedor O meu caminho vai ser direto agora Desde lá de trás que a gente vem junto Eles vieram batedor até esse trecho aí Valeu Em Lima, Peru Eww